Trinta dias vence o prazo deles, né? Vamos lá, vamos aguardá-lo. Tá, então aguarda um instantinho, tá bom? Porque ele disse que na sexta-feira não apresentou vazamento. Mas ele foi verificar agora lá novamente, tá? Aí aguarda um instantinho, tá bom? Mas já trocaram a peça, então? Não, primeiro ele fica em teste antes de guardar, colocar as peças, entendeu? Porque lá, 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 lá deu vazamento. É que é problema de pressão aí, no caso. Aí não é um problema, às vezes, do aparelho, às vezes, é super pressão. Não, peraí, mas se tem uma super pressão e o aparelho não resiste a pressão, então... Tem uma válvula redutora. Então, mas aí isso tem que estar explicado no... Manual? No aparelho. No manual, vamos ver o manual. Vamos ver o manual. Mas isso, inclusive, já foi dito, entendeu? E já foi um técnico lá e disse que não é a pressão, que não é a válvula, é o filtro. Quer dizer, já foi feito esse teste. Com um profissional lá no local onde o filtro foi instalado. Esse profissional que você contratou? É, eu contratei, contratei para poder instalar o filtro. Aqui diz, a pressão da rede deve ser inferior a 392,3 kPa e superior a 39,2 kPa. Sendo que para pressões maiores, os locais onde haja elevação brusca de pressão, deverá ser utilizada uma válvula reguladora de pressão, que pode ser encontrada na rede de assistência técnica latina. Recomendamos a utilização de um registro individual no ponto de água. Você tem lá um registro individual? Individual, individual. Você pode fechar e abrir? Fechar e abrir, exatamente. Você não está abrindo totalmente? Não, não posso abrir porque... Para evitar uma pressão brusca. Pressão brusca, exatamente. Agora, se eles indicam essa válvula, por que eles também não indicaram? Olha, leva essa válvula e coloca que vai dar certo. Sempre assim, o filtro que está com problema está em teste, como você ouviu agora, continua em teste. Vamos ver o resultado. Funcionando? Está funcionando? Eu vou ver lá como é que está o negócio e já volto. Dá licença. Como ele vai, são algumas vedações, por causa da pressão de água pode ser que ela vai gastando essa vedação e aí comece a vazar água. A gente chamou uma pessoa específica de instalador, como eu falei, isso acontece muito. Até mesmo essa pressa danificou, justamente por causa da pressão da água, porque quando isso estoura não manifesta assim do dia para a noite. Conforme a pressão da água, ele vai lá seando. Quanto mais maior a pressão, ele vai lá seando, aí chega a estourar isso aqui. Se eu aumentar lá a pressão, essa água aqui é da rua. Se eu aumentar, se você vem amanhã aqui, esse filtro já está estourado, porque não aguenta. Ele vai vazar aqui ou então pela parte interna, igual estava vazando o seu. E essa pressão não é coberta em garantia. 90 dias, tudo tem garantia. Depois dos 90 dias, pode algumas coisas não estarem mais cobertas. Mas aí já venceu os três meses, então. Então. A data da compra. Não, peraí. Então, peraí. Da primeira entrada. Qual é a primeira entrada? 27 de fevereiro. 27 de fevereiro. 27 de fevereiro. Dezembro, janeiro, fevereiro. Três meses. Então, mas de que dia é que dia? Não, essa aqui é só da entrada atual. Você comprou? Eu comprei dia 10 de novembro. 10 de novembro, 10 de dezembro, 10 de janeiro, 10 de fevereiro. Então, e que dia? Dia 7? A primeira vez, dia 26 de fevereiro. Então, aí já não está mais coberto. O filtro de carvão é o mesmo que está. É o mesmo, esse aqui é o novo que você está levando. Esse aqui já é o novo, né? Quanto é o filtro? É o filtro? 55 reais. Ah, mas no caso a gente vai pôr na garantia isso. Desde sexta-feira que está em teste. Às vezes não é culpa nossa. A gente repassa o pedido para eles. Aí o que acontece? Só sobra para assistência. Só vai quebrar para o lado mais fraco. Não, eu até disse lá na porta que não era culpa de vocês. Não, diga assim. Não, porque muitos clientes não compreendem. Muitos clientes não compreendem. Falaram, ah, meu aparelho sendo pedido, já foi pedido há um mês, há 15 dias. A gente não tem culpa. Obrigado, gente. Bom, nós vimos o teste lá. O aparelho está funcionando atualmente. A Lua vai tomar cuidado agora de abrir menos a torneira, ou seja, o registro, para que não haja muita pressão. Neste caso, neste momento, o problema é um problema com o filtro, não é isso? Isso, com o refil do aparelho. Anteriormente foi outro produto, outra peça. Foi outra peça. Outra peça deu defeito, não foi trocada, e agora ele apresentou defeito no refil do aparelho. Bom, eles estão fazendo a gentileza de resolver o problema da melhor maneira possível. Eu quero dizer mais uma vez que o problema não é com assistência técnica, o problema é com o fabricante, que tem prazo para resolver, solucionar os problemas, e muitas vezes não entrega a peça de reposição. Então, fica aqui claro que o problema não é com assistência técnica. Está ok? Está ok, sem problema. Está bom assim? Você vai entregar para elas agora, né? Vou, vou. Vou, vou. Aquele que vai acabar de montar, a gente já devolve o aparelho para elas. Está bom assim, Lu? Está ótimo. Muito obrigada, Celso. Resolve o problema? Resolve. Muito obrigada. Está bom para você? Está ótimo para mim. Está bom para a empresa? Está bom, está bom. Estando bom para ambas as partes, Celso Russomano, para o Notícias de Mais.